O vereador Caíque, líder do governo na Câmara, marcando presença na tarde dessa terça-feira aqui no Paço Municipal, quando o prefeito Genivaldo Olinda e o grupo recebeu a adesão de Cuiuba. A importância da chegada desse vereador aqui ao grupo capitaneado por Genivaldo Olinda. Olá, entrevistagem, olá, mascarenhas. É com muita felicidade, com muita alegria que a gente recebe hoje esse vereador combatente, estrategista, muito inteligente, o vereador Luciano Cuiuba, que após consultar suas bases ver as melhorias que a cidade está passando, ver obra para tudo que é lado, e entender que o melhor para São Antônio Jesus é a continuidade do prefeito Genivaldo. A gente recebe com muita felicidade e braços abertos esse grande vereador. Olá, entrevistagem, olá, meu amigo, mascarenhas. Para a gente é grande importância, né, de grande importância, porque é para unir força com o prefeito Genivaldo. Genivaldo tem muitas obras a ser feitas, muitos projetos para ser aprovados, e com certeza essa adesão do vereador Cuiuba veio para forçar e reforçar mais ainda a nossa gestão. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os felicitadores que nos escutam. A gente fica muito feliz, né, Cuiuba é um amigo em comum, amigo meu, amigo da minha família. E sempre que a gente tinha oportunidade de dialogar, eu sempre vinha mostrando a ele, Lu, olha o que o prefeito está fazendo, o prefeito está representando bem a periferia, o prefeito está trabalhando para todos, ele é uma pessoa muito coerente, uma pessoa muito inteligente, e cada vez mais ele veio, né, olhando, e agora a gente teve a oportunidade de se aproximar mais, e ele conhecer de perto o projeto do prefeito Genivaldo, e graças a Deus a gente teve esse êxito positivo. Boa noite, meu amigo, mascarenha, entrevistagem. Pois é, a importância é muito grande, né, sempre é bem-vindo mais um amigo, mais um grande vereador para o nosso grupo. Então a gente fica feliz com essa adesão desse grande vereador, Luciano Cuiuba, vereador de primeiro mandato, mas um vereador que tem muita experiência, né, na sua trajetória política, tem décadas já na política, militando na política. Então, nosso grupo só tem a ganhar, eu acho que as ações do governo, as ações do governo é que vem fazendo acontecer essas adesões, que seja adesão do vereador Cuiuba, que seja outras, porque por entender, as pessoas entenderem que o Senhor Antônio Jesus, cada dia que passa, avança ainda mais, cresce muito mais, desenvolve muito mais, no governo Genivaldo Alino. Então a gente fica feliz que esse grande vereador venha hoje fazer parte desse grupo, e que venha mais pessoas a somar com o desenvolvimento, o crescimento do Senhor Antônio Jesus. Obrigado.